Olá! Hoje eu vou mostrar como mudar de um celular Windows Phone pra Android. Olha só! Gente, quando você troca de celular não precisa ficar se preocupando em como vai passar todas as fotos, músicas, vídeos e contatos pro aparelho novo. É só usar um serviço de armazenagem em nuvem, como o OneDrive. Com ele você consegue salvar todos os arquivos de um smartphone e passar para outros, além de conseguir acessar de um computador também. Olha só como é fácil! Baixe o app no Android e no Windows Phone. Antes de começar a usar, você vai precisar se cadastrar, tá? Mas se tiver um e-mail do Outlook ou do Hotmail, pode usar o seu login. Agora, pra transferir as fotos, vá no app no Windows Phone e clique em Mais. Clique nas imagens. Aqui, precisa passar uma por uma. Então, se tiver muita foto pode ser que demore um pouquinho, tá? Quando abrir o OneDrive no Android você vai ver que as fotos já estão lá. É só clicar nelas, depois aqui e em Salvar. Elas ficam salvas na pasta Downloads do celular. E tem mais! Também dá pra transferir contatos. Entre na agenda do Windows Phone, escolha o contato e clique aqui e em Compartilhar contato. Aqui você clica em Outlook e coloca o e-mail de login no OneDrive, tá? Lá no e-mail, clique na setinha ao lado do contato e depois em Salvar no OneDrive. Ele já está salvo lá na nuvem. Pra salvar no celular, vá no contato e clique em Salvar. Agora vá nos contatos do celular, clique aqui e em Importar e Exportar. Clique em Importar do armazenamento, escolha o contato e clique aqui. Pronto! O mais legal é que você também pode fazer isso com músicas e vídeos. E aí, consegui te ajudar? Então me conta, deixa seu comentário aqui!